Mais de um ano depois e o caso ainda não foi concluído. Edmar Antônio de Souza ou Edmar Brinjel, cantor popular bocainense, muito conhecido em Picos, no Piauí, o artista foi alvejado a tiros no dia 15 de maio de 2013, quando jogava cartas em um bar com amigos. O autor dos disparos teria chegado, pedido uma bebida e logo depois efetuado os disparos à queima-roupa. A ação é tratada pela polícia como crime de pistolagem. As investigações continuam, mas a polícia já tem um suspeito que já foi preso e continua na cadeia. Trata-se de Tiago Osório, que é considerado pela polícia o executor de Edmar Brinjel e um dos agenciadores de outro crime que ganhou grande repercussão no Estado. Também em Picos, a do empresário Epaminondas Coutinho. Eles foram contratados para poder eliminar o Edmar Brinjel por conta de uma divergência que a gente aqui não pode explicar ainda para não poder antecipar o resultado do inquérito. Mas o que levou Edmar Brinjel a ser morto foi uma contratação mediante dinheiro, por conta de uma divergência dele com uma outra pessoa lá na cidade de Picos. O Tiago era um agenciador lá na cidade de Picos. Ele tem participação do que a polícia já comprovou em torno de seis homicídios. Entre eles, esse também, o Epaminondas, mas ele agiu na condição de agenciador. No caso de Edmar Brinjel, ele teve que executar, não ficou na condição de agenciador, porque ele não encontrou o segundo elemento para poder praticar o crime. Então, ele mesmo acabou fazendo. Inclusive, a comprovação disso é justamente a moto utilizada no caso da morte de Edmar Brinjel ter sido a mesma que foi utilizada em um outro homicídio. Epaminondas Coutinho foi morto a tiros quando chegava em casa no dia 8 de junho de 2013. Tiago Osório foi preso no dia 3 de julho, na cidade de Castanhal, no estado do Pará. Informações da polícia dão conta de que ele faz parte de uma família conhecida por executar crimes de encomenda em Picos. Mais de 20 pessoas já foram ouvidas em diversas oitivas realizadas pela polícia civil. A previsão é de que nas próximas duas semanas o caso Edmar Brinjel seja concluído, com o fechamento do inquérito policial. Olha, o Tiago é o executor, no caso Edmar Brinjel, junto com outro indivíduo também já preso. Em relação a este caso, o inquérito encontra-se em fase de conclusão e a gente apenas aguarda uma informação que está pendente para efetivamente se a gente puder estar revelando a autoria intelectual, ou seja, o mandante deste crime.